Eu vi a mão de Deus De Deus sobre a cidade Eu vi a mão de Deus regando a terra Eu vi meu povo colhendo liberdade Vi a mão de Deus na natureza Eu vi a mão de minha cidade Desbravadores de além mar Missionários de uma civilização Guiados pela mão de Deus Progresso e fé como missão Perço de raça e tradição Orgulho do garrão do meu país Heróis de uma revolução Foi a primeira capital Do Rio Grande do Sul Eu vi a mão de Deus regando a terra Eu vi meu povo colhendo liberdade Vi a mão de Deus na natureza Eu vi a mão de Deus na natureza Eu vi a mão de Deus na natureza Largo da igreja da matriz Trincheira, luta, história e miscigenação Preparar a terra pra amanhã Água pura que hoje brota em nosso chão Luz do farol de Itafuã Resiste ao tempo que o tempo apagou Trilhas no parque santilé Vou parar pra descansar Na sombra de um tarumã Vi a mão Eu vi a mão de Deus abençoando A mão de Deus semeando sua bondade Vi a mão de Deus sobre o meu povo Eu vi a mão de Deus sobre a cidade Eu vi a mão de Deus regando a terra Eu vi meu povo colhendo liberdade Vi a mão de Deus na natureza Eu vi a mão minha cidade Eu vi a mão de Deus Obrigado.